Além de muito gostoso, tem um ótimo rendimento do nosso bolo de hoje Espero muito que vocês tenham curtido a nossa deliciosa receita Começando aqui com o leite condensado Vamos precisar de uma lata de leite condensado ou caixinha Fica aí a critério de vocês Aqui pessoal, vou misturar também Duas colheres de sopa de amido de milho Vai cair um chocolatinho junto lá O amido ou a gente mistura no leite ou aqui Eu como tinha pouquinho leite que eu vou pôr na receita Então resolvi misturar aqui Dissolvido aqui o amido Vamos acrescentar também 100 gramas de creme de leite A gente vai fazer uma base para o nosso recheio de flocos 100 ml de leite E aqui pessoal, vamos utilizar também para a nossa receita Uma colher aqui de sopa de margarina E aqui estão os ingredientes pessoal Tá faltando aqui 300 ml de chantilly Que eu vou bater depois que o nosso creme estiver frio E a gente vai acrescentar também 200 gramas Ali de chocolate Eu utilizei chocolate meio amargo Mas você pode fazer aí com a de sua preferência Agora eu vou ligar o fogão Vou continuar mexendo aqui Até que essa mistura nossa aqui Desse recheio fique grossa Fique grossa, né? Então bora lá E a nossa base já está pronta aqui Pessoal, eu vou deixar só ela cozinhar aqui mais um pouquinho E aí esfriando A gente segue com a nossa receita Olha como é que ela fica Firminha E como a gente vai misturar com o chantilly Assim ela permanece Tem um ótimo rendimento também Se você quiser fazer bolo no pote também Ou fazer alguma sobremesa gelada Também dá super certo E aqui pessoal, já posso transferir para outro refratário E olha aí pessoal, o resultado aqui do nosso creme Olha que lindo aqui o nosso creme Ele tem que ficar firminho assim Dessa maneira aqui, tá? A gente vai acrescentar aqui nele chantilly E eu vou transferir para outro refratário, tá? Para eu fazer a mistura Passei aqui para essa tigela maior E aqui eu começo acrescentando o chantilly São 300 gramas, 300 ml, né? Do chantilly batido, tá? Então eu vou acrescentar aqui aos poucos Ou ele vai ficar leve Então eu vou acrescentando o chantilly 300 ml de chantilly batido Aqui pessoal, eu acrescentei o chantilly E aqui eu vou acrescentar o chocolate, tá? Que aí vocês podem picar do jeitinho Que vocês quiserem aí a receita Eu poderia ter picado até menorzinho Ficava mais bonito ainda, né? Então 200 gramas de chocolate Chocolate meio amargo E agora aqui a gente já segue montando o nosso bolo, ó E aqui pessoal, a gente segue na montagem E a nossa massa é uma massa de 3 ovos Uma assadeira de 20 por 7 Porém estou montando uma de 20 por 10 Por causa do nosso recheio Olha a nossa massa super fofinha E agora a gente segue montando Primeiro disco lá no fundo Esses saquinhos aqui vocês compram em lojas Que vendem produtos para confeitaria Umedecendo a nossa massa Pessoal, a caldinha que eu estou umedecendo É água, é leite, desculpem É leite e é a chocolate Mas é a caldinha de preferência de vocês também Lembrando que a calda de leite validada é menor Do nosso recheio, ó Vamos ver que ainda ele está molinho Vamos com outra parte aqui de massa Pronto, ajeitando aqui novamente Vamos umedecer aqui Estou montando aqui a noite aqui em casa Uma colher de sopa de gelatina Hidratar ela com quatro colheres de sopa de água E dissolver e acrescentar no recheio aí por último E aqui o nosso bolo já está montado Vamos umedecer aqui novamente E agora vai ficar de um dia para o outro Que eu estou montando aqui a noite Ou pelo menos seis horas de geladeira Ajeitando aqui Ajeitando aqui Até a altura que ele ficou Então por isso eu coloquei em uma assadeira um pouquinho mais alta E amanhã a gente volta decorando E aqui pessoal a gente dá sequência aqui ao nosso bolo Ao nosso bolo de flocos Olha que lindo que fica Aí você pode também fazer na massa branca Fica a critério aí de vocês E agora aqui vamos decorar E olha aí pessoal já passei no bolo todo É o bico mata Então agora que eu venho acertando o nosso chantilly E aqui pessoal Venho com a espátula do artim bolo Venho alisando aqui o nosso bolo Receita de três ovos Ele está alto Porque o nosso bolo foi feito Tem chantilly no recheio Então acaba rendendo com o bolo De um volume um pouco mais alto É por isso E aqui pessoal estou ajeitando aqui Vai tirar o excesso E olha nosso bolo como que ficou aqui E agora a gente segue com a caldinha Pessoal com a caldinha de chocolate Estou utilizando chocolate da Purá Chocolate ao leite E creme de leite Então a quantia pessoal Normalmente eu faço 200 gramas Com 150, 170 Então depende do que você vai querer Mais molinho Depende da marca de chocolate E do creme de leite Então bora lá Eu gosto de fazer assim Uma maior Vou deixar correr mais e uma menorzinha Mais uma voltinha Mais fluida ou menos fluida Tudo depende disso E aqui com o bico 1M Aqui Vou fazer um trabalhinho aqui Que eu gosto de fazer Estou usando o mesmo chantilly na decoração Olha que lindo aqui Fica Aí o nosso trabalho E aqui na parte de cima Pitangas E olha aí o nosso bolo E aqui pessoal Eu tento resistir E não colocar uma cerejinha Mas não tem jeito E sigam aí mostrando de pertinho Para vocês E agora aqui pessoal Olha como que ficou aqui O nosso bolo Vamos cortar na fatia Para que vocês possam ver aí Como que fica o nosso recheio Então lembrando Que eu não passei espátula Devido ao chocolatinho também Então eu passei espátula alisadora Até porque o chocolate está pequeno Mas para a gente passar outra espátula Aí já rasga tudo Porque aí tem chocolate Então aqui Vou cortar uma fatia Para vocês verem Como que fica o nosso bolo Aqui por dentro Deixa eu deixar a cereja aqui Lembrando O meu ramacho ainda está molinho E ainda dá uma vez para a geladeira Levando um pouquinho para a geladeira Ele já firma melhor também Aí olha aí o nosso resultado E olha que lindo Aí a nossa fatia de bolo Lembrando que você pode usar Esse recheio também Para bolo no pote também Que além de muito gostoso Tem um ótimo recheio E aí